Olá meninas, tudo bem? Esta vai ser a maquiagem de hoje que eu vou fazer para vocês, a maquiagem para o dia dos namorados. Espero que vocês gostem desta maquiagem, é uma maquiagem clara, na verdade, com batom claro, com gloss claro. Usei cílios e usei uma sombra verde água, combinando com o colar e o brinco. E espero que vocês gostem, ok? Vamos então à maquiagem. Vamos à maquiagem então, meninas. Já estou com a pele preparada, já coloquei o primer da Sônia Cass Huck, já coloquei a base da Sephora e já coloquei o pó facial da Covergirl, ok? Então hoje eu vou fazer uma maquiagem em tons verde água. Vou usar aqui uma cor desta paleta. Vamos ver aqui qual eu vou usar para combinar com o colar. Vou usar este aqui, ó, esta corzinha aqui. Aliás, nem... É, talvez esta, né, meninas? Essa verdezinha aqui junto do amarelo. Para combinar com o colar e o brinco. Ainda não tinha mostrado a vocês este brinco. Comprei ontem. E não tinha ainda feito o vídeo. E resolvi usá-lo. Comprei um colar. Comprei este brinco. Ia fazer um vídeo, mas já me adiantei. E já estou com ele aqui. Ok? Vou usar aqui o jumbo da NYX. Branco. Aqui. Na pálpebra, para depois colocar... A sombra. Ok? Vou usar aqui... A sombra verde. Ok, meninas? Vamos lá. Vamos lá. Ok, meninas? Vamos usar aqui, né? A cor ficou bem parecida com a cor do brinco. Ok. Vou colocar a minha pistinha mágica. Que é para ajudar aqui no desenho da sombra. E vou colocar a sombra marronzinha. Vou usar esta primeira aqui. Agora eu vou colocar a sombra marronzinha. Amém. E vou espalhar agora com outro pincel. Para unir uma cor com a outra. Vou usar este pincel, meninas, para esfumar a sombra marrom. Este pincelzinho, meninas, que eu compro no dólar, por um dólar, é uma maravilha para esfumar. Incrível. Incrível. Abaixo da sobrancelha, um branquinho, este aqui. 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 os olhos com este da linha do Zanzuzzi e depois eu vou usar o delineador à prova d'água que é para não começar a chorar já estou começando incrível olha, estou vendo que este adesivo aqui está passando do delineador para a parte de dentro eu vou mudar, meninas, volto já ok, meninas, ajeitei estava a maior borradeira aqui embaixo passou pelo adesivo mais, tentei ajeitar para não perder a maquiagem começar tudo de novo não 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 E aí E aí Esta parte do delineador meninas Mas a gente não pode nem falar Quero fazê-la bem carregada Ok Ok meninas Vamos tirar aqui o adesivo Para Corrigir aqui os erros Tenho que limpar ali ó Que borrou Ok Vou colocar Blast Da Forever E vou colocar Iluminador Também da Forever Ok Vou colocar cílios Escolhi este da Bodico E volto já Vou abrir a caixinha Colocar a cola E quando for aplicar Volto para vocês verem Ok meninas Vamos colocar o primeiro Do E aí Amém. Amém. Ok, vamos ao segundo. Ok, meninas. Ok, cílios colocados com a cola mágica. Esta cola, meninas, é simplesmente maravilhosa. Ok, meninas, vou agora delinear os lábios. Ok, e vou colocar este gloss da ELF. Ele é maravilhoso, meninas. Ok. 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 Divino. Olha só. Que linda cor. Ok, meninas. Limpando os dentes. Está pronta a maquiagem. Maquiagem para o dia dos namorados que vem aí. Ok. Espero que vocês tenham gostado desta maquiagem de hoje. Foi feita com muito carinho para vocês. Um beijo grande para todas que estão me assistindo, que estão comentando, que estão compartilhando meus vídeos. Estou muito feliz, meninas. Estou muito feliz, meninas. Fiquem com Deus e bye bye. Tchau. 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 Tchau.